Olha aí gente, gente que não tem educação é assim ó Pé no sofá, tá vendo? Rapaz, olha o cara desse aí Aí ele chega no R10 e ele faz desse jeito Mas vai Tu tá entendendo aí? É o meu alminho desse aí criado por vó Nunca levou uma chinelada pra tirar os pés em cima do sofá, nunca A tua boate jogou a sandália, foi ó Olha, o cara quando ele bota o pé assim numa cadeira Os pais da gente jogaram a chinela de longe Pra mim desse aí hoje Olha a postura Ainda vai encardir o sofá do homem Olha esse aqui ó Esse pé dele ó Esse pó Pé dele Só uma poaca Tem postura não Foi? Olha esse aqui Ele nunca comeu o pescoço na vida Ou coxa ou sobrecoxa Tava com o meu pescoço Cabelo comandante também É A volta eu já ia Olha aí neném A coxa Tchau 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 Tchau